Mudança de nome do canal, botas falando de chance na Audi, Vassor contratando pessoas para Ferrari e Marco falando sobre Lian Lawson na equipe ano que vem. Vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, não esqueça de colocar o cupom RESSACF1 para desconto e frete grátis, 100% algodão, não encolhem, você tem todas as equipes e pilotos, entrem pelo link aí na descrição. Você não vai se arrepender, tem moletom também e polo. Tem também a Instant Gaming, para você que gosta de jogos, de PC, Xbox, Playstation, tem gift cards lá também, entre pelo link na descrição e economize uma grana. Olá amigo do RESSACA F1 motor, enfim, eu sou o Matheus Pucci, seja bem-vindo a mais um vídeo, não posso esquecer de forma alguma, eu sou o Matheus Pucci e eu sei, você já está olhando aí a mudança de nome, de logo, talvez para alguns não tenha aparecido ainda, demora um pouquinho para entrar no sistema do YouTube, às vezes algumas horas, mas caso você não esteja sabendo, eu sei que muita gente não necessariamente acompanha todas as redes sociais, a Fórmula 1 está falando, pedindo de forma muito cordial aos criadores de conteúdo que tem F1 no nome, que retirem o F1 do seu nome. Pois é, e eu estou brincando aqui falando que é de forma muito cordial, porque é aquela coisa, ou você tira ou eles derrubam o seu trabalho, então não tem muito para onde você fugir. Está chegando uma cartinha para o pessoal, eu particularmente ainda não recebi a carta, mas eu acredito que é porque deve chegar no meu endereço antigo, então se brincar já está lá a carta e eu só não fiquei sabendo mesmo. Você deve ter visto que o Sérgio Civerli do Boteco F1 já fez um vídeo comentando o assunto e talvez ele já tenha até recebido a cartinha nesse meio tempo, então você vai ver aí alguns perfis mudando o seu nome, o pessoal que tem F1 vai acabar mudando o seu nome num curto espaço de tempo, já está rolando no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. Então infelizmente nós tivemos que mudar o nome do canal, mas isso não muda a dinâmica do canal de forma alguma, eu achei o nome Ressaca Motor o melhor para colocar, muita gente deu aqui dicas de Ressaca Automobilismo, Ressaca Racing, Ressaca GP, enfim, muita coisa nesse sentido, eu achei Ressaca Motor um nome que fica legal, no início causa uma estranheza, mas fica legal e também me abre aí leque para falar de várias categorias se assim eu desejar. Então eu espero que vocês gostem, que vocês se acostumem em breve, a dinâmica do canal não muda, inclusive ontem tivemos um vídeo com o Ricardo Molina, se você não viu, deu uma olhada, tivemos um vídeo aqui com o Ricardo Molina, um vídeo especial e eu acho que vocês gostaram bastante dos vídeos especiais que tivemos nesse período, foi bem legal. Então é isso, espero que vocês entendam o motivo da mudança de nome. Passando agora para a Fórmula 1, Valtteri Bottas falou sobre suas chances de vaga na Audi, ele ainda está com esperanças de uma vaga na equipe que ele já corre hoje em dia, na Sauber, e a chegada de Matias Binotto para ele acaba sendo uma ótima notícia. Bottas já havia citado isso uma vez e agora falou de novo que sim, a chegada de Matias Binotto dá a ele uma chance maior de conseguir estar no grid em 2025 e 26, já que Nico Huckenberg está garantido na equipe para o próximo ano, mas ainda não tem um companheiro de equipe efetivado. Muito se fala também do Bortoleto, o Alonso está negociando ali essa vaga para o Bortoleto, o que eu acho que seria muito bom, você já tem um piloto experiente ali com o Huckenberg e o Bortoleto teria 2025 para poder aprender a Fórmula 1, pegar as manhas da categoria, para em 2026 o novo regulamento estar andando bem. Então vamos torcer para que o Bortoleto consiga essa vaga, eu acho que seria bem legal. Passando para a Ferrari, Frederic Vassor tem contratado muita gente, já citamos em um outro vídeo que a Ferrari contratou mais de 60 novos funcionários durante a gestão dele e tem um que agora é o mais recente e é importante, viu? Estamos falando de Frederic Casals, que era engenheiro da Red Bull. Ele estava na Red Bull desde 2021, desempenhando a função de engenheiro aerodinâmico desde setembro de 2022. É uma adição que está sendo considerada valiosa. Ele é especialista em dinâmica de fluidos, então simulações aerodinâmicas através de dados computacionais acabam sendo o forte dele e tem formação em engenharia aeroespacial. Muita gente saindo, mas muita gente chegando. Essa é uma dinâmica comum das equipes de topo, só que claro, chama atenção quando as equipes estão passando por esse processo de reformulação e tirando gente das suas rivais diretas, né? Vamos ver como vai ser a gestão do Vassor no próximo ano e também para 2026, se a Ferrari vai dar a ele tempo de trabalho, coisa que até falamos com Molina ontem, né? Se você assistiu o vídeo já sabe do que eu estou falando. Quero saber a sua opinião aí nos comentários e lembrar que todas as fontes estão na descrição. Passando agora para a notícia principal deste vídeo, nós temos o seguinte. Helmut Marko já havia citado que o futuro de Lawson seria definido em setembro. Então nós estamos esperando o setembro chegar. Só que uma nova fala dele agora já dá um norte muito grande do que pode ser uma bomba no mercado de pilotos. E eu digo bomba num sentido negativo, ok? Por quê? Helmut Marko afirma que Lawson definitivamente estará em um de seus carros para o ano que vem. Ou seja, ou na Red Bull ao lado do Verstappen, ou na Vicarb, na Visa Cash App, ao lado do Tsunoda que já está garantido. Por que eu estou falando que podemos ter uma bomba no sentido negativo aqui? Não é por causa do Lawson não. Beleza, o Lawson é piloto jovem, entrando legal. O negócio é o Daniel Ricardo, porque com a ida de Lawson, por exemplo, para a Red Bull, Daniel Ricardo permanece no grid na RB, na Visa Cash App. E se o Lawson for para a Visa Cash App, Ricardo tem uma chance grande de ir para a Red Bull. E eu considero isso ruim pelos motivos que já citei em outros vídeos aqui. O Ricardo não desempenha mais, é um piloto que não está conseguindo bater o Tsunoda, que não é nenhum gênio. Melhorou, é verdade, mas não é nenhum gênio. Então fica uma situação daquela, pô, pilotos muito mais capacitados mereciam uma vaga num carro de topo como o da Red Bull. Vamos falar, por exemplo, de Carlos Sainz. Então essa pequena bomba que o Helmut Marko já soltou falando que o Lawson vai estar mesmo no grid por um dos carros da Red Bull, já joga aquele negócio no mercado de pilotos. Nós não temos grandes opções para o mercado de pilotos. Nós sabemos que também as vagas já estão começando a ser preenchidas e as equipes não estão muito afim de ficar riscando demais, né? Elas não estão muito afim de ficar colocando jovens pilotos em equipes de topo, aquela coisa toda. Com exceção ali da Mercedes, que por o Verstappen não ir para a Mercedes, vão pegar o André Aquime Antonelli. Ah, Matheus, pode surgir um bortoleto na Red Bull? Acho muito, muito, muito difícil. Mas o Alonso é o cara que está negociando ali, então existe a possibilidade, mas eu diria que é muito pequena. Seja na Red Bull principal, seja na Vicarb. Seria muito bom para ele ir para o grupo Red Bull? Acho que sim. Eu acho que pelo cenário de pilotos hoje, o cenário que nós temos atual de pilotos e a lógica da Fórmula 1 que nós temos hoje, quem estiver ao lado do Tsunoda ali sendo preparado para andar na Red Bull pode se dar bem no futuro próximo, porque a Red Bull não tem pilotos para colocar naquela vaga. Essa é a verdade. A Red Bull está sem pilotos para preencher as suas quatro vagas do grid. Então ser preparado ali na Vicarb para poder andar na Red Bull é uma boa escolha e eu acho que é isso que a Red Bull vai fazer com o Lawson. Eu acho que eles vão passar o Ricardo para a Red Bull, já que o Ricardo andava bem no carro da Red Bull na época do seu auge. Então ele entende como esse carro que é mais arisco funciona e o Lawson deve ir para a Vicarb para ficar ali angariando experiência por uma ou duas temporadas e então entrar na Red Bull ao lado do Verstappen ou quem sabe substituindo o Verstappen, se o Verstappen assim sair da equipe num futuro próximo. Então essa é a lógica que não me agrada. O Daniel Ricardo no grid não me agrada, acho que ele já teve muitas oportunidades. Eu defendi a oportunidade a mais que ele teve no grupo Red Bull, mas hoje eu falo não, já foi, o cara não está entregando, não tem porquê ficar forçando a barra num cara que não está entregando, dê chance àqueles que estão pedindo passagem. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca, informação e debate em um só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Provação 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 A CIDADE NO BRASIL